Olá a todos! Hoje estou nos ambientes que eu mais gosto. Trouxe-vos a uma obra da Home Stories. Trago-vos aqui esta obra para vos mostrar a importância do arquiteto e no projetar para termos soluções mais eficientes e mais sustentáveis. Por exemplo, posso-vos dar um exemplo. Aqui neste momento estou na cozinha e abrimos para a sala. Em que optamos por ter uma divisão única em vez de duas, também porque era algo que a família gostava, mas também porque conseguimos rentabilizar a nível de iluminação. Temos muito mais iluminação natural, não temos tanta necessidade de iluminação artificial. A nível de circulação de ar e climatização, igualmente também conseguimos o aquecimento e arrefecimento só de uma área. Outro ponto que eu tenho imensa em consideração e que acho que é muito importante quando projetamos uma casa é de que forma a podemos tornar mais eficiente, como por exemplo, trocar as janelas. Quando temos uma janela de alumínio simples ou de madeira, que não são tão eficientes, vamos ter muitas perdas térmicas. E acaba sempre por ser uma melhor solução, colocarmos uma caixa, diria, mais resistente e que tenha um melhor comportamento, como por exemplo alumínio com corte térmico ou até PVC. Outro exemplo é quando podemos aplicar no teto falso algum tipo de isolamento, por exemplo, a lã de rocha, que vai nos dar aqui um isolamento térmico, que também vai ajudar na eficiência da casa, e conseguimos assim gastar menos energia e tornar a nossa casa mais eficiente e mais sustentável. Outra característica que nós temos imensa em consideração é como é que são produzidos os materiais que escolhemos para as obras, desde a parte da construção à parte de acabamentos. Preferimos cada vez mais produtos que sejam sustentáveis, que sejam produzidos com técnicas mais amigas do ambiente, que sejam recicladas. Enfim, há aqui uma série de preocupações que eu acho que é importante nós também termos em consideração quando escolhemos os produtos. Nisso, a Leroy Merlant também está a apostar cada vez mais e já conseguimos encontrar uma infinidade de produtos e de marcas e de empresas que também tenham esta preocupação com o nosso ambiente. E porque projetar uma casa não é só torná-la bonita, também é preciso torná-la confortável, funcional e que têm esta preocupação com o nosso ambiente.